Hoje eu vou preparar pra vocês essa receita que tá fazendo sucesso no Brasil todo. É o famoso Montanha Russa, um biscoitão maravilhoso, super facinho de fazer e que também já foi conhecido no Brasil como Chapelão. Se você já ouviu falar que essa receita chamava Chapelão, deixa aí na descrição, tá bom? Bom, antes de começar a gravar, gente, antes de começar a fazer a receita, a primeira coisa que nós temos que fazer é untar a forma. Pra isso eu tô usando aqui, olha, óleo de coco pra dar aquela untada na forma. É importante ser uma forma grande, porque a nossa massa, gente, ela não pode ficar muito grossa, tá? Porque senão ela não vai dar a tal Montanha Russa que a gente tá esperando. Aquelas montanhas, né, de biscoitão aí que a gente tá querendo. Então vou untar com óleo de coco por quê, gente? Não é porque tem que ser óleo de coco, não. Simplesmente acabou a manteiga aqui em casa. E eu tinha que fazer essa receita hoje. Porque hoje é domingão, as crianças estão em casa, estão ansiosas pra comer essa receita. Então tive que fazer hoje. Tá aqui muito bem untada, bora começar a fazer a massa. Pra fazer a nossa massa, gente, vou começar aqui, olha, meia xícara de leite. Tô usando o leite mesmo, gente. Leite de vaca. Vou colocar aqui também, olha, três ovos pra essa receita. Vou jogar lá dentro, porque eu sei, gente, que aqui é ovo bão, viu? Ovo daqueles que a gente sabe da onde tá vindo. A gente pode jogar direto. Tá ali, então. Vou colocar também aqui, olha, tudo bom no liquidificador, gente. Uma colher de chá de sal, né? Sem sal também, aí ninguém aguenta, né? Óleo, gente. Eu não vou colocar aqui no mesmo copo, olha. Vou colocar aqui, olha. Um quarto de xícara de azeite. Na sua casa, você pode colocar o óleo de soja. Pode colocar o óleo que você quiser. Tô pondo azeite porque é o que eu tenho aqui em casa hoje, tá, gente? O outro ingrediente que eu vou colocar aqui agora vai ser polvilho azedo. Vou colocar duas xícaras. Tô colocando assim, olha. O polvilho, gente, muita gente gosta de fazer essa receita. Pode fazer com polvilho doce. Mas o que vai dar realmente a montanha russa vai ser o polvilho azedo, porque ele vai crescer muito, tá bom? Já tá aqui todos os ingredientes. Agora é aquela hora mais fácil, que é a hora de bater. Agora, mete a tampa e bora bater. E a nossa massa ficou pronta. Nossa forma tá aqui. Vamos, então, colocar isso. E olha lá, gente, como que é uma massa líquida. É assim mesmo. Não assusta que vai dar certo. E aí, gente, agora só pra completar, nós vamos colocar aqui por cima, olha, queijo. Esse queijo que eu tô usando é um queijo tipo parmesão. É um queijo Minas curado. Mas aí na sua região, na sua casa, pode usar aquele queijo que você quiser, tá bom? É importante. Aqui não dá pra usar o queijo mussarela, tá bom? Então bora pro forno. E, gente, ficou pronta a nossa receita. Olha que lindo que ficou esse biscoitão chamado Montanha Russa. Ou conhecido também já no Brasil como chapelão. Agora, com muito cuidado, vou tirar ele daqui. E aí chega aquela hora deliciosa, gente. Olha que lindo que fica isso. Vou comer um pedacinho. Hum, muito bom, gente. Pode fazer na sua casa. Tenho certeza que vai ser sucesso total, viu? Se você é fã, gosta dessas receitas, quero te convidar a se inscrever aí no canal do Cláudio. Gente, olha que lindo. Se inscreve no canal toda semana, muita receita gostosa e saudável. Beijinho e até o próximo vídeo.